E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora pra nós ter aqui um Fighters 2000, meu cofre favorito da saga NES, moleque. Sou o Player 1. Vambora então, tomara que eu não apanhe, hein. No qual eu jogo muito ele, mas eu curto. Tana. Acho que agora tá melhor o áudio. Vambora então, povo. Com lag. Nas costas. Ah, não foi. Vamos ver, tomara que melhara o lag. O Banescinta é infinito aqui. O Banescinta é infinito. 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 Ganhamos ainda Tinha pegado Tinha pegado Lá tá ardendo meu olho Pegar o time agora Curte aí o vídeo, tá, povo? Não esquece que é muito importante Outro EUV Esse strike é bom Ah Boa Arrisquei tudo Favorei Mas também não, né? O primeiro forte, mano Pessoal, não mamãe chinês Ó o baú Curto mais esse personagem Ele é pelão pra caramba, mano Eu vou casar Caramba,atori Então eu vou casar uns Tinha pegado É safe o bagulho, ta É só ele fazer então Corre não Um combo, preciso de um combo Pra matar ele Um combo, não, não, não Eu errei especial ali Ele iria ter me matado Caramba O desespero meu pai Viu o Shang Long jogando com a Vanessa no cofre 2000 Depois vocês pesquisem aí Melhor Vanessa Ever Ela é bem diferentona do 2002 Ela não é ruim, ela só é diferente Ela não é ruim, ela só é diferente É pra acostumar com as coisas aqui Demora um pouquinho Moleque chato Mister esquivinha Tá vendo nada bicho Tô vendo nada Olha E é O que risco é Um Um Hum, ele errou o bomba, já bem Eu vou Eu vou pressionar ele e eu vou esperar Ele vai querer esquivar Vamos ver se funciona Dois socos pra trás, especial, que ele vai fazer melo pra trás e um soco E aí se corre, mano Ah, Ramon, pelo amor de Deus, um especial, Ramon Cadou o King do jogo Ela é o King do jogo, essa mulher Uh, boa Ramon Quando eu falo que algum personagem é o King do jogo É sinônimo de Do cara é Do personagem é Muito forte O que? O que? O que? Ah, como que passou o bagulho, meu pai Não esperava mesmo Boa Não esperava Aqui no Call of 2000 Você saber usar o Striker Determina tudo Tem grande importância Grande peso Não pega Fazer só o soco forte mesmo Pra quem não sabe Pra quem não sabe Quando você chama Aqui no Call of 2000 Você Perde uma barra de especial E ganha uma de strike Então por isso o cara chamou Porque ele ia perder Então ele Fez certo Esquivou Esquivou Esse corre, viu meu pai Corre bem aí Até que vem O online, meu pai O online, meu pai O online, meu pai Um combo Backdash Especial Não pegou Que roubo ali, mano Não dá pra ter pego O bagulho Ah 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 Que roubo, mano Dá pra ter pegado Especial duplo Que isso E aí E aí E aí Colocau ele por último, por baul. Colocau ele por último, por baul. Colocau ele por último, por último, por último. Colocau ele por último, por último, por último. Colocau ele por último, por último. O que é isso? Eu posso mais de uma vez! Aisha! Não tem demais! Aisha! Eu perdi a bola do Edgar! Aisha! 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 E se voa, safado Eu estou indo para cima parecendo um demente, né, mano? E ele só apertando um botão e eu indo para cima E aí Hummm, vamos atacar o Dupa ali. Pelão! Nice, Yuri! Eu não posso deixar o Ramon pro ball dele, porque dá ruim. Nossa, o que tá acontecendo aqui, velho? Tá com uma! Vamos ver. Vamos ver. Escribo. Ah! 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 Inocente. Eu fui inocente. Sabatou sua na ficha, moleque. Foi na roleta mesmo? Foi na roleta mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.